Olá, amores! Começou o Black Friday da Avon, que é Best Friday, ok? E é para todos. Só não pode comprar quem é revendedor ou representante da Avon, certo? São 15 páginas de ofertas arrasadoras, que vou deixar o link de acesso descrito aqui embaixo. Estão gostando das ofertas? Tá? São 15 páginas. Vamos para a página 2. Olha, gente! Tá gostando? Quer mais? Cupom de 15% de desconto para quem é novo aqui, tá? BVConecta15, vou deixar abaixo. E para você que já é de casa, tem cupom também. Bem, Best Friday 10, que vai dar 10% de desconto. Tá gostando? Olha aqui, gente! Olha o perfumado corporal Imari Fantasy. Apenas R$ 7,99. É para comprar de baseada. Mas corra que são ofertas por tempo determinado. Acabou? Acabou? Sabonete cremoso, irresistível e poderosa. Delicada e romântica. Radiante, espontânea. Só R$ 10,79. Tá? E essas ofertas é para todos comprarem. Quem chegar, leva. E o entregue na sua casa. É a Avon que vai entregar. Tá? Com frete baratinho. É vir para crer. Ok, amores? Kit 3 sabonetes em barra Frozen. Magic R$ 6,99. Nem revendedor paga esse preço. Super barato. Tá? Agora, revendedor não pode comprar. Representante não pode comprar. Só quem não representa Avon. Ok? Só para quem não trabalha na Avon. Vitamina C. R$ 69,99. Renil super concentrado. Ofertaços de primeira. Ok, amores? E vai que vai. Olhem todos. E boas compras. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Ok? E é isso. Muitas ofertas. Aqui para crianças. Eu vou ficando por aqui. Vocês vão até o final. Aproveitem todas as ofertas. Todas as ofertas. E beijos da Carmel. E isso. E aí Vocês vão até o final. E aí 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 Amém.